Você já deve ter visto que várias empresas estão com as famosas caixinhas de Natal em cima do balcão, né? Essa é uma prática comum na região e que faz com que o Natal de muitos trabalhadores seja realmente diferente. Fim de ano chegou e ela também, a caixinha de Natal. Os funcionários desse posto de combustíveis aguardavam ansiosos as generosas doações dos fregueses. Ajuda bastante, cara. Aqui a gente tem vários clientes e amigos que colaboram com a gente. Então, no final do ano, dá um dinheirinho bom. E o pessoal colabora, viu? É uma retribuição pelos serviços prestados o ano inteiro. Atendem a gente super bem, com educação, com préstimos. A contribuição nessa época ajuda bastante. São nove frentistas que vão dividir o valor final. No ano passado, o William comprou até um celular que precisava. Mas dessa vez, optou por usar o dinheiro extra para pagar as contas. O dinheiro vai entrando e você vai complementando com esse dinheiro. Dá para você comprar uma coisinha para você, ou pagando uma conta ali, outra aqui. Mas esse ano paga a conta. Tradicional no comércio, as caixinhas ganharam espaço por dar aquele reforço financeiro para os funcionários. Mas que no fim é uma troca. A gorjeta caprichada é a retribuição dos clientes pelo atendimento recebido durante o ano. O pessoal são trabalhadores, são pessoas que merecem. Trata a gente bem, a gente está sempre aqui direto. É um bar que a gente frequenta. Então a gente contribui. A Jovita não vê a hora de pegar a parte dela. Diz que vai cuidar da beleza para passar as festas de fim de ano. Isso aí é para cuidar da beleza, fazer o cabelo, fazer as unhas, essas coisas mesmo. Passar o Natal já arrumar, o fim de ano já arrumar. Já arrumadinha, bem bonitinha para o final do ano. É uma santa contribuição. Em geral, o pessoal diz que no ano passado a caixinha estava mais gorda. Mesmo assim, todo o dinheirinho a mais que vier é muito bem-vindo. Presente para os irmãos, para a mãe, para mim mesmo. Então passar o final do ano bem.